Opa! Você traz a piana e caiu aqui? Estamos no ar desde novembro, exibindo 12 horas de conteúdo brasileiro, além de premiadas séries internacionais. Conteúdos reunidos numa programação super variada. O curta-metragem também tem seu espaço garantido no canal, porque afinal de contas, a vida é curta. Documentários sobre personalidades, culturas e lugares dos mais variados tipos. Tudo aqui na programação do curta. Legenda por Sônia Ruberti